Muito boa tarde, né? Seja bem-vindo ao Globo Esporte. Hoje à noite tem um dos jogos mais esperados do ano pela Libertadores. Boca Juniors e Fluminense na Bomboneira. Hoje você vai ver ao vivo na Globo, depois do BBB. E o Kiko Menezes é que traz pra gente o clima lá. Torcedores de Fluminense e Boca Juniors já se provocando. Florida, uma das ruas mais famosas dos centros de Buenos Aires. Buenos Aires? Vasilha. Curitiba, Paraná. São Paulo. Globo Esporte. Globo Esporte. Aqui na Argentina. A capital do país foi tomada. Difícil é encontrar argentino aqui, né? Parece que sim, acho que é mais se fala português do que espanhol aqui na rua. Mas, especialmente nessa quarta-feira, Buenos Aires está recebendo reforço extra na quarta brasileira. Fluminense, olê, olê, olê. Olê, 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 olê. Mais de 3 mil torcedores do Fluminense são aguardados para a partida contra o Boca Juniors. E na véspera do jogo, conhecimento de campo. Visitar a Bomboneira, o estádio do Boca Juniors, se tornou um dos programas favoritos do turista brasileiro. Supõe-se que ninguém vai achar muito interessante pagar quase 3 reais para tirar uma foto do lado de fora com o boneco do Messi. E tem rugas ainda. Mas, lá dentro, desembolsam felizes 25 reais pela visita guiada. E os tesouros históricos do Boca estão às boas-vindas. O passeio começa no museu do clube. Só aí umas 300 fotos já foram tiradas. Mas, o foco principal está mais pra dentro. Que mundialmente se conhece como a Bomboneira. Naquela hora, o Fluminense se exercitava no centro de treinamentos do Boca. Chago Neves sentiu uma dor muscular na coxa que pode tirá-lo da partida. Um jogo que promete dar o que falar. Ou gritar, ou cantar. Tem um barulho muito grande do outro lado, né? A manhã, de repente, pode até sentar no banco. Porque não vai adiantar ficar gritando que um eixo curta, né? O estádio do Boca entra cada vez com mais frequência na programação do turista brasileiro. O passeio tem um guia que conta história. Mas, dependendo da época do ano, o torcedor pode acabar ouvindo mais do que gostar de mim. Na véspera de um encontro entre um clube argentino e um brasileiro pela Libertadores, a provocação está incluída no preço do ingresso. Não adianta sair correndo. Porque ali não tem saída de emergência. Então, não tem como escapar. E os brasileiros iriam achar tudo isso muito engraçado, interessante, construtivo. Sei. O argentino é muito bom, amigo. Porque, afinal de contas, o freguês tem sempre razão. Não, não é? Às vezes, muito bom é o Deliverador, mas pra quinto de Copa... Passearam na bomboneira. E esperam que os jogadores do Fluminense façam o mesmo. A CIDADE NO BRANCO A CIDADE NO BRANCO Obrigado.